Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Não, não deixe! Não, não deixe! Não, não deixe! Eu sou meu pau! Deixa a árvore! Ai, essa é motorosa! Estou sarrada! Ai, não posso! Estou assim, estou assim! Espera aí, está! Está aí! Está aí! Estou assim, estou? Que a árvore! Não podemos conseguir esá essa única. Estou de ser. Estou não te dando anúnioах. Estão de uma árvore ouer humilhante. Estou de ser. Legenda Adriana Zanotto